Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net, e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Bom dia, a gente espera essa retomada do Vitória e aí vem o resultado do jogo, né? Pois é, e o primeiro tempo, Ricardo, o Vitória foi bem. Foi bem, pois é. Controlou o jogo, não foi o super time, não foi super acima do Londrina, mas foi o suficiente pra construir um a zero, manter ali durante todo o primeiro tempo praticamente, e aí sofreu o gol no finalzinho. Na virada, aí sim, deu um apagão geral, o Londrina voltou bem melhor, construiu o resultado, fez 3x1 e acabou com o jogo, né? Vamos ver então como é que foi essa partida, um resumo do que foi ontem, Vitória e Londrina. Muito bem, olha, o Vitória ontem chamou atenção, a partir do momento que o Everton Senna saiu, Ricardo, o time mudou. Entrou o Bruno Bispo e aí perdeu o seu jogador mais regulado do setor de defesa, né? E essa era a principal qualidade do Vitória no primeiro tempo. A linha de defesa muito bem posicionada, o sistema defensivo trabalhando bem, mas aí na segunda etapa, acho que o meio de campo se perdeu, a marcação do Baraka ficou muito frouxa, o Léo Gomes desatento, o segundo gol, o Anderson Oliveira passa por trás do Léo Gomes e ele nem percebe. O gol do Dagoberto também, o Bruno Bispo está de ouro, o Dagoberto passa, entra, faz o gol, a gente conseguiu ver nas imagens, sem muitas dificuldades. Então, o Vitória segue com esse problema do setor defensivo e o próprio Osmar Loss também segue sem conseguir dar um jeito nisso aí. No Corinthians ele já teve esse problema de não conseguir acertar o sistema defensivo. No Vitória, esse problema vai se repetindo. Vou pedir para liberar aqui, para a gente colocar a classificação dela e vou pedir sua ajuda para apertar aí na Série B. Maravilha, virou o campo, a gente segue aí com a classificação padrão e ali no G4 ainda o Vitória com 7 pontos, São Bento com 9, América Mineiro com 7 e o Guarani com 6. Curioso, Ricardo, é que aqui, do Brasil de Pelotas, do 13º para baixo, ninguém ganhou. Na rodada passada foi a mesma coisa, muitos times aqui de baixo, se não me falha a memória, esses 4 ou 5 aqui de baixo, só o Vitória conseguiu vencer, que venceu jogando em casa o time do Cricioma. De resto, todo mundo perdeu ou no máximo empatou. Então, já falei isso aqui no Jornal da Manhã, essa parte de baixo, o Rui tinha falado em uma entrevista coletiva, falta sorte ao Vitória. Eu falei, não falta. Os times de baixo estão perdendo os jogos e o Vitória não consegue se recuperar, não consegue vencer, engatar e conseguir subir para sair da zona de rebaixamento. Então, essa questão de faltar sorte, pode estar faltando sorte dentro de campo. Agora, fora, a sorte está acompanhando o Vitória. Falta o Vitória fazer a parte dele e sair dessa zona de rebaixamento. Repito, não adianta vencer o próximo jogo, porque não sai da zona. Então, tem que vencer os dois próximos, os três próximos, engatar uma sequência como o Paraná fez. O Paraná, hoje, é segundo colocado com 22 pontos, que venceu os últimos cinco jogos, Ricardo. São 15 pontos, 15 desses 22, conquistados nas últimas cinco rodadas. Fica o exemplo, não só de organização, mas também de perseverança, para que o Vitória possa fazer isso e dar um pouco mais de ânimo, de alegria ao seu torcedor. No sábado, já tem desafio contra a Ponte Preta, que é a quinta colocada com 19 pontos. É o que o torcedor espera. Vem, 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 Para o meu amor!